Olha só, estamos aqui em Longa Fest, Natal Solidário E olha só que maravilha, nosso querido Caio Lima Tô no show e vamos falar com esse povão aqui apaixonado Olha só que encontrei aqui, minha querida Ninha Que show maravilhoso Rapaz, esse Caio parece meu filho Esse Caio é uma delícia Rapaz, para É calidão, num show desse, com um homem lindo desse Você não ciúma não, já não tá gritando o nome dele? Não, não, não ciúma não, é como da minha mulher, viu? É verdade, né? Mas dá pra ficar meio Olha só que maravilha E aí, lindona, que festa maravilhosa, Caio Lima dando show Maravilhosa, todo gostoso Eita, só pegou alguém nessa festa? Ainda não, mas nós estamos ali atrás Eita, meu Deus do céu, viu? Rafael, me leva aos céus Então, Rafael, que festa maravilhosa Nosso cantor tá dando show, né? O Caio Lima Vocês, solteiro, casado ou enrolado? Ah, tô caçando alguém Tá caçando alguém? É, então você prepara sua espingarda que hoje sai O chubinho, né? Não que seja uma rolinha, você mata hoje Ai, ai Então, lindão, que maravilha, né? Festa maravilhosa, até você como músico também, curtindo aqui Com certeza, não tem nada melhor Né? E é isso aí, vamos curtir até as horas E hoje aqui, se der uma pisadinha, você pisa Toda hora Olha você, lindão Vem cá Solteiro, casado ou enrolado? Ele gosta de pegar, viu? Ah, eu quero pegar os morena ali, ó Então, lindão, festa dessa Cheio de gatinha É você, vai sair daqui e se mamar? Lá ele Vai se enrolar, você pega Você é de onde, lindão? Da ladeira Da ladeira, dá pra subir de você, então Lá ele Vem cá, bebê Eu sou casado, mas meu amigo aqui tá solteirinho, viu? Então, vou pegar de um por um Essa criança aqui Vem cá, lindão Já namora Mas tá com alguém hoje aqui, não? Tô de boa, tô de boa Tá de boa Mas procura aqui, ó Já pode achar Olha que menino sério esse Oi, bebê, você também é da ladeira vermelha? Sou da ladeira E aí, já namorou hoje? Ainda não, não está E aí, dá pra encarar alguém aqui hoje? Tem pra pegar alguém? Dá, dá, dá Muito bem, a turma da ladeira vermelha Curtindo aqui, olha só Uma menina de rosa, que maravilha Então, lindona Uma festa dessa, tá cheio de gatinho Já namora? Não Não namora ainda, não? Mas eu posso Já pode namorar? Eu que não quero Ah, você que não quer Os gatinho aqui não tá agradando? Já dancei com dois E essa linda aqui é o que é sua? Minha mãe Ah, é a vigia Então, lindona, que maravilha, né? Trazer a filha Pra curtir aqui no H-Fest Essa festa maravilhosa Ué, maravilhosa muito, ó Ela tá liberada pra namorar? Não, sim Pois não Que maravilha Você é de onde, linda? Jacobinha Eita, que maravilha Viu, Al? Oi, lindão Você nessa festa maravilhosa Já pegou alguém hoje? É casado, solteiro ou enrolado? Solteiro Solteiro? Eita, esse vai continuar solteiro Viu, Al? É um pouco desagradável de beleza Olha só, ó Quem tá por cá Vem cá Hoje você tá corrido, não Eu tô por aí Águas Vai chegar em casa que dia? Não sei Não sabe Essa festa tá perdida, viu, Al? Olha que morena Olha pra... Vem cá, moça Essa beleza natural Você é de onde, linda? Orolândia É, dá pra ver que lá é um ouro, né? Eu ia aqui curtindo aqui no H-Fest Já pegou algum gatinho? É um pouco desagradável Só beber Só beber Tá na sua frente? É Já não, né? Olha que morena linda, meu Deus Quando eu crescer, você é assim linda Então, lindona, você também é de Orolândia? Que aí vieram com a caravana pra curtir aqui no H-Fest É Já pintou com um gatinho aqui? Não me deu atenção Não chamou atenção, não? Não Mas daqui pra terminar Deu um pack, né? Com certeza E essa outra linda? Também de Orolândia? Não, de Orolândia, mais dela E aí, gostando da festa? Sim Gostando O menino canta muito, né? O Caio Ficou de bora Beijo, linda 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 Brussels Chega Lindo Is Vous Tá dando um show, você é solteiro, casado ou enrolado? Solteiríssimo! Sério? Sério? E essa solteidade toda é de onde? Ah, amanhã que fez! Sério? Que fez bem feito! Que coisa boa! Passou um talquinho! Xuxi! Em todo lugar! Meu Deus do céu, então, Lindão, que maravilha, né? Tá sempre acompanhado numa festa maravilhosa dessa! É, é! Curtir a festa aí, ver se acha algum amor aí nessa festa aqui! Será que você consegue uma cara metade por cá? Oxê, vou tentar até dizer sim aí! É? O não já deu, vou atrás do sim aí! É verdade, vai atrás! Olha só! Vem cá, Lindona! Esse garotão aí, o que é seu? É meu primo! É primo, não é bom estar em família, né? É verdade! Vem cá e você, tá namorando? Tô solteira? Não, eu tô solteira! Sério? É! É, solita! E aí, os gatinhos aí, dá pra agradar? É, mais ou menos! Beijo, linda! Beijo, não pode tudo! Tem festa maravilhosa, viu, Al? Então, Lindão, você como caixa, dá pra encaixar numa festa dessa? Tá dando, tá dando! Tá dando, né? Se chegar, encaixa! Todo jeito! Olha que coisa linda! Então, Lindão, que maravilha, né? Tá assim com os colegas, um encaixando no outro! Lá, ele! Vem cá, Lindão, dá pra encaixar? Lá, ele, lá, ele, lá, meu primo! Meu Deus, é um menino do caixa que não quer ser encaixado, viu, Al? Oi, bebê, tudo bom? Bom! Já namora! Hã? Já namora! Já namora não! Ainda não! Essa mulher aí é o que é sua! Hã? Essa mulher! É mulher! É mulher! Vem cá, é seu namorado? Não sei! Tá querendo ficar hoje! Será se rola? Será? Tamanho vocês têm! Graças aí, então acho que vai dar certo! Vai dar certo! É ela? É sua? É! Ainda bem que ela tá de costas, não tá vendo! Você é lindo! E é, obrigado! Se você não tivesse aqui com ela, eu ia pegar você! É um prazer, sorriso! Muito bem, Lidão! Olha só que menina linda, meu Deus do céu! Vou aqui enxergando nessas lindas! Então, Lidona, que maravilha! Deu uma festa dessa! Você é solteira, casadinha ou enroladinha? Namorada! Cadê ele? Traíso de ano! Foi dar... Deu um flashback! Foi! E essa linda aí é o que é sua? Sogra! É a sogra! E aí, gosta da sogra? Gosto! A sogra é boa? É! Falar com a sua sogra! Então, Lidona, que maravilha! Tá ao lado da Nora e ao lado do filho, curtindo essa festa maravilhosa! Obrigada pra você também! Você tá chique! Tá namorando também na festa, não? É, tem um marido! Cadê ele? Aí, vou no banheiro! Vou no banheiro! Número um ou número dois? É! Essa! Vamos lá! Vou pegar essa menina aqui! Ô, mulher! Você tava de costas! Cheguei no seu namorado! Ele me queixou! Uai! Que maravilha, né, amor? Tá aqui ao lado do namorado, do marido, curtindo uma festa dessa! Verdade! É maravilha demais! É, cara! Você não tem medo da concorrência, não? Eu me garanto, meu amor! Tem que garantir! Olha só! Vou ficando por aqui, viu? Quase mais de Augusto Silva! Luísa Tombeio para a TV Augusto com gente! Uuuh! wyn! Tchau! 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 Tchau!